Que aranha! Tire-me daqui! Eu acho que esse é o pior caminho. Nada mal para um cara que só tem um revólver de teias, hein? Estou contente que tenha aparecido. Desculpe, eu ter posto você nessa encrenca, amigão. Wain, aguenta aí. Eu quero te dar. Serguei! Ele está gravemente ferido. Serguei, eu te amo. Não me deixe. Poxa, Alistar, por favor. Eu me sinto tão estranho. O antídoto está fazendo efeito, Sergei. Você está se tornando novamente um homem que eu amo. No que você está pensando? Será que dá para me dizer o que está havendo aqui? Como é que eu me meti nessa? Acho que ninguém vai poder te explicar. Maria, o pesadelo finalmente acabou. Eu me sinto humano novamente. É, tá certo. Tchauzinho. Que lindo final feliz. Eu me sinto no meio de um romance de Daniel Steele. Me corrijam se foi mentira, mas não é o herói que fica com a mocinha. Eu salvo a cidade do selvagem e será uma sorte se a Mary Jane ou a Felicia falarem comigo de novo. Sem falar que todo mundo animal andou pela minha roupa. Nunca mais eu me meto numa briga de namorados. Esqueçam de mim. Já fui.